Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, porque aqui comigo também está. Eu estava cheia de saudades de gravar. Já faz um mês, um mês e pico que eu não gravo vídeos, não publico vídeos aqui no canal. Mas eu estou sempre ativa lá no Snapchat, página do Facebook, mais ou menos. Instagram também estou sempre por lá. E então eu, nesse vídeo, vou-vos explicar o porquê dessa minha ausência, o que é que se anda a passar, porquê é que eu parei durante esse tempo todo, algumas alterações que ocorreram aqui no canal e lá na página e etc. E também vou-vos partilhar com vocês uma novidade que eu espero que vocês gostem. E então, vamos começar o vídeo. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, embora eu acho que ele vai ficar um pouquinho, mas desculpem porque há coisas mesmo que eu preciso explicar a vocês e então vamos lá. Então é assim, gente. Porquê é que eu fiquei um mês e tal sem gravar vídeos? Eu expliquei na página do Facebook, fiz um texto enorme, mas eu vou explicar aqui muito resumidamente, para quem não me segue lá, explicar o porquê. Então é assim, eu estou numa nova fase da minha vida, que embora já tenha passado seis meses e aproximadamente, ainda me estou a tentar adaptar e pronto. O que é que se passa? Eu arranjei trabalho, part-time, que às vezes é full-time. É um pouco difícil explicar a vocês, mas pronto, eu estou a trabalhar e tenho um horário um pouco complicado. Eu acordo muito cedo da manhã para entrar às oito horas, depois saio às onze e meia, fico a tarde toda livre e volto a entrar às seis para sair às dez da noite. Portanto, como podem ver, é um horário um pouquinho complicadinho. Embora eu tenha a tarde toda para fazer o que quiser, eu acabava por não ter muita vontade de gravar vídeos, não tinha mesmo pachorra, é essa palavra correta. Então eu acabava por não gravar, não gravei como vocês viram. Partilhava coisas lá na página do Facebook, mas também não era com tanta frequência. afastei-me um pouquinho aí da página, estava mais ativa lá no Snapchat e no Insta e pronto. É assim, eu tinha a tarde livre, sempre podia gravar vídeos, mas o trabalho que eu tenho, eu trabalho numa loja de souvenirs, portanto, turismo, e então é assim, não é um trabalho, assim, cansativo a nível físico, mas psicológico é um pouco. E então, por isso, eu quando saía, chegava à casa, só queria descansar, se tinha algumas coisas para resolver, ia à rua, resolvia e não passava disso. Enfim, foi isso que eu comecei. Com esta situação toda, acabei por mudar um pouco o canal, a página do Facebook, o Insta e não sei se vocês já repararam ou não, mas aqui o nome do canal já não é Beleza Sábia. Na página do Facebook também já não é Beleza Sábia, nem no Instagram. Eu já não me estava a identificar muito com o nome Beleza Sábia e então queria colocar algo que me identificasse mais e que fosse mais, assim, a minha cara. E nada melhor do que o meu nome. Alterei tudo para Verónica Figueiredo. Os links não está a Verónica Figueiredo, está a Vony Figueiredo. Portanto, página do Facebook vocês encontram como Vony Figueiredo. O Instagram também é Vony Figueiredo. O Snapchat é Vonizinha. O blog é Verónica Figueiredo ou Vony Figueiredo. É Vony Figueiredo, se não estou a ir. E porquê é que eu quis alterar para o meu nome? Porque, gente, é o meu nome, é uma coisa que eu não me vou afartar. E eu acho que fica mais profissional. Portanto, foram essas as razões que eu quis alterar aqui o nome. E então, a novidade que eu tenho para partilhar com vocês é uma forma de, assim, de agradecer o vosso apoio e agradecer as novas subscrições mesmo. Eu não estar a publicar vídeos durante esse mês. Foram cerca de cento e tal inscritos novos aqui no canal. Portanto, se és novo aqui no canal, sejas muito bem-vinda ou muito bem-vinda. Eu sou a Verónica, sou dos Açores. E espero que continueis aqui a apoiar e acompanhar o meu trabalho. E todos os meus subscritores que já estavam aqui, muito obrigada pelo vosso carinho e apoio. E então, o que eu tenho para vos contar é que eu armei-me em doida, sim? E vou fazer uma semana de vídeos todos os dias. Ou seja, de segunda a domingo vai haver todos os dias um vídeo novo. Já preparei os vídeos, só falta editar e alguns pormenorzinhos. Portanto, sim, é oficial. Este vídeo que eu estou a fazer hoje não conta para esta semana de vídeos. Ou seja, vocês vão ter oito vídeos. E sim, vamos... Vou adiantar aqui... Vou fazer um spoiler do tipo de vídeo que vocês podem contar durante esta semana. Vamos ter lookbook. Vamos ter vídeo de maquilhagem. Vamos ter vídeo de dicas. Vamos ter vídeo de... Do meu cabelo novo. Que eu não sei se vocês gostam ou não. Vamos ter vídeo de cabelo. Vamos ter aqui um top 5 que eu não vou dizer de quê. Vai ser assim uma semana com vídeos de conteúdo. E eu espero muito que vocês gostem. E vocês já sabem, se vocês gostarem, se gostam aí aqui da minha vinda, o meu regresso aqui ao YouTube. Que eu espero que agora consiga postar vídeos mais regularmente. Deixem-me um gosto aqui porque é muito importante. Subscrever aqui o canal se tu ainda não és subscrito. E segue-me em todas as outras redes sociais que estão todas aqui no lado. E também aqui na box de informações... Não, aqui no lado. Que estão todas também os links aqui em baixo. E a gente vê-se nesta semana de vídeos todos os dias. Mil beijinhos. Serão felizes. E tchau, tchau.